Fala Bruno Ribeiro! Tá aqui seu controle pronto, com o tema que você pediu, né? Confeccionado aí, o tema que você pediu, os botões tá lá no design que você pediu também, colorido, né? Representando os botões do controle do Xbox. Então tá aí, os botões pretos são LT, RT e aí vai. Na lateral, como você pediu lateral preto, eu coloquei os botões pretos aqui pra tá dando mais um disfarce aqui. Aqui você tem o Start, aqui você tem o Home, o X lá, e aqui você tem o Back. Na disponibilidade do controle, ele já vem pré-programado aí pra Killer, Mortal, essas coisas assim. Então já tá aqui em cima o murro e embaixo o chute. Lógico que você pode entrar lá nas opções e tá selecionando. O seu é com fio, então acompanha aí um cabo de 2 metros de comprimento, emborrachado, com manta junto pra não quebrar o fio aí na locomoção, né? E aqui agora, um testezinho básico, que vai dar pra pegar tudo direitinho aqui, a posição do meu... da minha câmera aqui, mas vou um pouquinho aí do... do fio instint funcionando aí. que vai dar pra pegar tudo direitinho? E aí? 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 Tô te enviando. Fica aguardando o seu feedback aí. Você comprou comigo pelo Mercado Livre aí. E tá aqui o seu vídeo pelo YouTube. As fotos dele estão na minha page no Face aí. No mais, a galera aí, esse controle é do Xbox One. Lembrando que ele funciona em PC também. Pode conectar no PC lá, pode jogar lá o Street Fighter V lá e o Kiai no PC também, que roda tranquilo, sem precisar de nenhuma força aí. No mais, é isso aí. Valeu!